Oi gente, resolvi vir aumentar um pouco minha aliança gente Essa daqui é do pessoal daqui Porque a minha ficou muito apertada no meu dedo Eu resolvi tirar ontem E quase que não saiu Então fui obrigado a pedir pra aumentar Dá uma olhada nos modelos, que lindos Oi gente, tudo bem com vocês? Ih rapaz, tá ficando claro, tá ficando escuro Gente, como eu mostrei pra vocês Vim trazer minha aliança pra Aumentar o tamanho dela, né Ontem a gente precisou tirar a aliança Não sei porque que a gente precisou tirar Foi lá no ensaio do Kalel E desde quando eu comprei Eu não tirei a aliança Porque esse ossinho aqui É mais gordo do que o restante do dedo, sabe? Então eu engordei cerca de 10 quilos, mais ou menos 8 quilos E daí Nunca tirei a aliança E ontem fui tirar Gente do céu Fui tirar ontem E não saia Deu o que fazer pra tirar a aliança Aí Eu deixei ela no bolso E agora eu levei ali pra Pra aumentar o tamanho Ela vai aumentar de 20 pra 22 Só que daí gente Vai ficar Tipo, ela vai ficar um pouco mais fina e tal E não é uma aliança muito grossa, sabe? E daí eu fui ver Pra dar uma aumentada também na largura Aumentar o material, né? O metal dela E... Gente do céu Como que o ouro tá caro, misericórdia A minha aliança ela tem 4 centímetros Eu ia aumentar pra 6 centímetros Apenas 2 centímetros É... Que centímetros? É... Milímetros E gente do céu Eu ia gastar cerca de 2.700 reais Só pra aumentar 2 milímetros E eu paguei 600 reais nessa aliança Quando eu fiz E nem tem muito tempo Se tiver tem o que? Uns 4 anos Então... Achei muito dinheiro É muito caro Vai ficar com 4 milímetros mesmo Não tem necessidade de aumentar não Mas enfim, gente Deixei ela ali Vão aumentar pra mim, né? O diâmetro, né? Pra poder caber no dedo certinho E é isso aí Bora lá pra casa Porque eu deixei Minha família sozinha Minha família Ju e Caléo Minha família 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 Tchau. Gente, grande acachaiada. Agora sim eu vou voltar pra casa. Eu tava esquecendo que tinha que passar aqui. E daí tem mais algumas coisas paradas lá na alfândega em Curitiba, né? Que vem de fora do país. E é isso aí. Tá alisando vocês aí. Agora eu vou pra casa. Muito bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Olha que paisagem, gente. Eu amo. Quando o dia amanhece é assim, ó. Olha que lindo. Tá meio quente hoje, meu povo. Porque acabou de chover um pouquinho e já secou, ó. Pra vocês terem ideia. E abafou mais um pouquinho. Mas o dia tá maravilhoso. Tá lindo. Oi, meus amores. Tô cabendo das minhas saias. Tô com a pancinha de legatixa ainda. Ó. Mas eu tô cabendo dentro das minhas roupinhas. Aos pouquinho, né? A pancinha vai sumindo. Ai. E o corpo vai voltando. Quase que eu tropeço aqui nesse trem. E, gente, vamos dar uma geral aqui no quarto agora. Tô tomando água. Onde eu vou carregar a garrafa de água. Então, eu vou dobrar, organizar, forrar a cama. Aqui tá o bracinho do Calé. Eu vou ajeitar ele também. Acho que eu já ajeitei, na realidade. Só tem essa fraldinha que eu vou levar pra lá. É, já ajeitei. A cobertinha que ele usa pra se cobrir à noite. Vou levar essa fraldinha pra lá. E é isso, gente. E, gente, simbora. Música E, gente, simbora. Minha gente, ó. Quartinho organizado. Tudo certo por aqui. E, gente, tava vendo vocês falando Ju, você não quer tufaixa. Você não para de andar. Tem que repousar e tudo mais. Gente, os vídeos aqui são, tipo, 20 minutinhos do dia inteiro, sabe? Então, são poucos minutos que eu fico me saracutiando mesmo. Mas caminhar não faz mal. Inclusive, essa semana eu tive retorno com a minha doutora. Ela falou pra mim caminhar, que ajuda a desinchar, né? Ajuda a retenção. Então, caminhar não faz mal. O que eu não faço é ficar fazendo esforço, pegando peso, essas coisas. Eu não faço. Só caminho mesmo, gente. O único peso que eu pego é o Kalel. Nem as meninas eu tô pegando, sabe? Nem a Babi, nem a Bela. Porque elas são bem pesadinhas. E o único peso que eu pego, né? Que o meu pezinho é o Kalel. Que pega, tá? Na última consulta, ele tava com 3kg e alguma coisinha. Então, assim, só ele, tá, gente? E de resto, é só caminhar. Eu coloco as coisinhas dele no lugar. Enfim, pra mim, ter o que fazer e passar o tempo. Porque ficar só sentada, gente, eu não consigo. Ficar o dia inteiro sentada com as pernas pra cima. Não rola. Então, é... Põe as coisinhas dele no lugar. Ajeitar a cama. Ajeitar a cama eu tô começando... Ajeitei... Hoje... Hoje é a segunda vez que depois que eu ganhei o bebê. Então, antes disso, tava bem, né? Good vibes, assim. E agora tá só eu e o Wesley. Então, a gente mantém a organização. Ontem a mãe veio. A gente pagou pra ela e pra minha tia fazer uma diária aqui em casa. Então, elas faxinaram a casa inteira. Lavaram lá fora. Lavaram aí de... Tinha tudo limpinho. Então, a gente mantém a organização, sabe? Que é só eu e o Wesley. Então, vai ficar por muito tempo limpinho e organizado. Mas, enfim, é isso, gente. Vou... Tenho roupinhas dele aqui no cesto, ó. Pra dobrar e guardar. E chegou coisas lá na caixa postal que o Wesley retirou, ó. Ele mostrou pra vocês. E... Deixa eu ver o que mais. E aqui dentro do berço também tem algumas coisinhas pra organizar. Essa aqui é a bolsinha que eu sempre carrego quando a gente sai. Então, aqui dentro eu sempre carrego roupinha, trocador, documento dele. Meu documento, porque agora eu não carrego mais bolsa. Carrego só uma, que é a bolsa dele, junto com as minhas coisas. Então, né, gente? Vou ficar pegando um monte de bolsa. Mas é isso, gente. Bora lá que eu vou organizar aqui. Tô separando as embalagens pra fazer a acabada do mês que vocês pediram pra fazer. Então, assim que completar o mês do caléuzinho, eu vou fazer a acabada do primeiro mês que vocês tão pedindo muito pra fazer. Eu vou até dar uma olhada como é que faz esse vídeo, mas já tô guardando as embalagens pra mostrar pra vocês. Mas é isso, gente. Bora lá. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. Ooh, ooh, closer than before. And no one knows. Ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Ooh, ooh, closer than before. I know that we've been through a lot. Never hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be. You know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. Ooh, ooh, closer than before. And no one knows. Ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Prontinho, minha gente. Quartinho do Kalel organizado. Aqui tá só minha garrafinha de água que eu carrego, né? Aqui os recebidos que depois eu vou abrir e já mostrar pra vocês pra livrar isso daqui. Não sei se eu consigo mostrar nesse vídeo ou no próximo. Mas tá assim. Tiramos o tapetinho do Kalel. Vamos ter que lavar porque já tava sujo. Daí a mãe tirou ontem na faxinha que ela fez. Aí deixou sem, ó. Daí depois a gente lava e põe de volta. E de resto tá tudo organizadinho. Aqui tá o travesseirinho dele. Aqui fica a toalhinha que já tá seca. Que ele usa pra secar ele no banho. E é isso, gente. Deixa eu só erguer isso aqui. Aqui tá caindo. Aí. Aí aqui tá assim. Tudo arrumadinho. Bonitinho. Ó. Tudo ok por aqui. O Wesley pendurou as roupinhas que faltavam. Temos o brinquedo da Babinha aqui. Que onde ela vai, ela carrega um brinquedo. Mas é isso, gente. Tudo ok. Ai, que gostosinho com a luz apagada. Olha que delícia. E, gente, o Kalel tá aqui dormindo. Liguei o ruído branco aqui, ó. Ela tá aqui apagada. Tá com mantinha porque o ar tá ligado. Então tá fresquinho. Por isso que ele tá com a manta. E é isso, gente. Gente, vou aproveitar. Vou pôr algumas roupas pra lavar. Porque tem muita roupa, gente. Muita, 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 muita mesmo. Que acumulou. Então vou pôr aqui pra bater. Né, gente? Roupa de cama. Ontem eu tirei mais algumas, né? Então vou deixar aqui separado já também pra lavar. E é isso, minha gente. Simbora. Já, já o Wesley vai vir aqui. Que daí as roupas que tá lá no fundo ele que pega, né? Pra mim não ter que abaixar. Tchau. 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 Oi, gente. Vida real por aqui. Me entupi de roupa aqui pra estender e esqueci de apanhar a câmera no tripé. Então só vim falar que estou estendendo roupa, tá bom? Depois vocês veem o... O que foi, amor? Me entupi de roupa. Depois vocês já vão ver o baral todo cheio de roupa, beleza, gente? Bora lá. Dois mil anos depois. Oi, minha gente. Olha o que apareceu por aqui. Gente, preciso refazer minha fashion urgente. Gente, olha isso aqui. Eu queria ter feito antes do Caléo nascer, mas não deu tempo, né? Vem, meu filho. Oi, gente. Eu tô muito enjoadinho hoje. Ele tá com gases, gente. Não sei o que acontece. Não comi nada de diferente. Mas deu gases nele. Aí o bichinho não consegue peidar. Ai, gente. Ontem a Adeline e o Robson vieram aqui em casa ver ele, né? E ficaram aqui um tempão. Trouxeram presentes. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, pra esse vídeo não ficar tão longo. Mas... Tá ali, gente. Vou deixar pra abrir junto com vocês. Ela já me deu um spoiler do que que era, né? Mas na hora que eu vou abrir, eu gravo pra vocês. Caléo ter deitado aqui no carrinho. Já troquei ele. Que a gente tem... É... Retorno com a pediatra. Vou gravar um vlog a parte pra vocês também. Vou gravar um vlog do dia de hoje. Tenho recebidos pra abrir. Então, vou abrir e compartilhar no próximo vídeo. Eu tô muito encafifada. Gente, olha isso aqui. Olha isso. Meu Senhor amado. Eu preciso refazer minha fashion urgentemente. Porque já venceu. Minha raiz tá toda cheia de ondas. Olha aqui. Eu lavei e ele secou natural, sabe? Mas... Já tá cheio de ondas. A parte que tem onda é a parte mais interna, sabe? Mas enfim, gente. Tá dando pra quebrar um galho. Solto assim não aparece tanto os meus fios rebeldes. Ó, daí ele tá todo amassado. Porque eu tava de coque, né? Mas eu gosto dele amassado assim. Eu amo ele todo amassetado. Mas é isso, meus amores. Abelha e Babitão. Cereleps. O Kalel tá aqui no carrinho. Tô nanando ele um pouquinho. E é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gravamos pra vocês real a nossa rotina. De tudo que a gente dá pra gravar. Porque tem momento que eu fico só com o neném. Balanço curto. Aproveito esse momento. E agora estamos sozinhos. Não tem mais ninguém aqui com a gente. É eu, Wesley, Kalel e as meninas. E estamos se virando conforme dá, né, gente? Faz um pouco aqui. Deixa um pouco pra fazer depois. Faz depois. Faz na hora que dá. E assim vai. Eu tava até comentando no Instagram, né? Tudo é adaptação e fase. Babi tentando chamar atenção, gente. Olha aquilo. Ela quer que a Bela brinque com ela. Olha isso aqui. Parece um leitão. Ei, Babi. Ei, Babi. O que é isso? O que é isso, filha? Então, igual eu falei, né? Tava comentando no Instagram. Tudo é fase de adaptação. Então tem... A gente tá se adaptando, né? A nova fase. Se adaptando ao Kalel. Essa Babi, gente, é uma figura. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Amanhã temos mais. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Me acompanha no Instagram, que eu tô sempre aparecendo por lá. Agora eu tô aparecendo mais vezes. Que, né? Tá mais fácil. E é isso, gente. Um beijo. Nossa, falei, é isso. Uns 10 milhões de vezes. Mas faz parte de mim isso. Até o próximo vídeo. Tchau!